Salve, salve galera! Bom dia, bom dia pra todos. Olha aí a nova contratação do Criatório Dortmund, o coleiro Danger. Primeiro banho de sol, hoje, sexta-feira. Tá aí, ó, mais uma aposta nossa aí, uma nova contratação. Tá aí tomando, tomou seu banho agora, aproveitar esse sol gostoso que tá, né? Sol maravilhoso, até porque disseram que vai chover amanhã, a partir de amanhã, sábado, domingo, vai esfriar de novo, vai chover, então aproveitar esse sol de hoje pra dar banho nele aí, ó. Passarinho maravilhoso, né? Adquirido junto ao meu amigo Diogo Aleman, do Pet Shop Aleman, aqui de Santo André. Foi difícil, viu? Tirar o passarinho do cara, mas tá aí, ó. Já namorava esse passarinho há muito tempo, mas tá aí, ó. Primeiro banho de sol dele hoje, né? Deu uns cantinhos agora há pouco, esperar ele abrir bem, né? Daqui a pouco ele volta pro prego, pra não abusar muito. Já viu, né? Tem passarinho que às vezes você coloca fora do tempo, pra fora, não, pra tomar sol, pra tirar ele do prego dele, ele pode dar repasse de muda, um perigo danado, né? Então temos que tomar cuidado, né? Até porque nós sabemos que o passarinho é quem manda, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer. Fêmea, nem pensar, né? Já vi pessoas, já fiz isso, inclusive, criadores mudar os passarinhos junto com a fêmea, né? Mudar acasalado. Isso funciona bastante, principalmente quando o passarinho nunca viu a fêmea, né? Uma forma de você acasalar o passarinho mais rápido com a fêmea, né? Eu já vi, já fiz, comigo não deu certo, mas já vi alguns amigos fazerem, deu muito certo, muitos resultados, mas esse aqui já veio com a fêmea, né? Casadinho. Mas tá aí, ó. Só vai ver a fêmea depois que começar a cantar. Ele tem que cantar sozinho, né, galera? O passarinho, ele tem que cantar na sua fibra. Ele não pode cantar na fibra da fêmea, tem que cantar na fibra dele, né? E esse é um passarinho bastante cantor, canta bastante, né? E tá aí, ó. Vamos ver como que vai ser essa temporada 2022. Já tem alguns outros aqui no plantel, já começaram a cantar, como o David Jones, né? O Santa Fé já tá cantando. Eu sou o Grute, já tá cantando também. Aos poucos eles estão saindo. Inclusive meus bicudos, já preparando eles pro torneio dessa temporada, aqui em Santo André. E também vamos para Ribeirão Preto. Dar um salve pro meu amigo Denis, dono do bicudo Tchacabum. Ele prometeu que vai me levar. Vamos ver, vamos ver. Grande Denis. Tá aí, gente, ó. Coleiro Danger. Logo, logo vou tá fazendo mais vídeo dele cantando, pra vocês verem. Tá bom? E vamos que vamos. Temporada promete. Boa sorte a todos, Deus abençoe, tamo junto. É nóis, um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.